olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais e a seguir já adiantei a bolinha tá agora aqui nessa parte aqui tá eu vou repetir a segunda carreira tá então aqui eu faço as duas bolinhas uma duas três quatro cinco seis correntinhas pulo aqui o espaço de duas correntes tinhas vem aqui no espaço seguinte e faço minhas duas bolinhas tá aqui uma uma correntinha novamente mais uma bolinha tá aqui duas bolinhas ok agora eu vou seguir fazendo essa parte uma duas três correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer novamente minha bolinha tá eu faço minha bolinha uma correntinha de separação e mais uma bolinha tá aí eu vou repetir uma duas três quatro cinco seis correntinhas por lá que o espaço bem no seguinte e faço novamente a mesma coisa tá eu faço duas bolinhas e vou seguir fazendo essa parte igualzinho que eu fiz aqui tá e aqui no último como eu fiz aqui tá exatamente o que eu fiz aqui na terceira carreira eu fiz aqui também ó tá três correntinhas cinco pontos altos três correntinhas e as duas bolinhas tá agora eu sigo fazendo uma duas três correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas correntinhas e aqui eu faço minhas bolinhas ok aqui no meio eu vou fazer também exatamente que eu fiz aqui tá nessa parte aqui eu faço as duas bolinhas três correntinhas cinco pontos altos três correntinhas e as duas bolinhas e essa parte eu faço exatamente que eu acabei de fazer aqui ok eu aqui eu adiantei tá é a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom passa a bolinha quatro correntinhas depois eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto aqui separado com uma correntinha quatro correntinhas e faça as bolinhas tá bom e aqui eu faço uma duas três correntinhas aqui na última argolinha daqui do ponto abacaxi passa um ponto baixo três correntinhas e aqui eu sigo fazendo a minha bolinha tá bom aqui assim ok então o que eu fiz aqui eu vou fazer aqui e aqui no final também tá bom e aqui eu faço somente as três correntinhas prendo com um ponto baixo e as três correntinhas então olha só olha só a cada três carreiras eu faço o aumento então sempre nessa carreira que tem a primeira carreira que tem a primeira carreira aqui das argolinhas eu vou fazer um aumento tá então aqui ó um aumento uma duas três então aqui na quarta eu faço o aumento aqui eu faço quatro correntinhas e sigo fazendo as argolinhas né aqui no espaço com um ponto baixo aqui no espaço com um ponto baixo aqui no espaço com um ponto baixo ok quatro correntinhas e faço uma bolinha aqui eu não faço o aumento eu deixo assim mesmo tá bom aqui eu vou fazer uma separação com duas correntinhas e aqui eu sigo fazendo as minhas bolinhas aqui tá ok aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá aqui eu vou fazer uma vez aqui com vocês só duas três quatro correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo e três correntinhas ok eu sigo fazendo assim tá a mesma coisa ok aqui eu faço a bolinha faço duas correntinhas para separar igual eu fiz aqui e faço a bolinha novamente e aqui eu faço o que eu acabei de fazer aqui ó tá bom e aqui no final eu faço o aumento tá aqui eu segui fazendo exatamente como eu fiz aqui na segunda carreira tá tem a bolinha seis correntinhas a bolinha aí é que eu sigo fazendo três correntinhas prendendo com um ponto baixo na argolinha três correntinhas prendo com um ponto baixo na argolinha tá aqui eu vou subir três correntinhas três correntinhas faço a bolinha e aqui onde eu fiz duas correntinhas aqui embaixo aqui eu vou fazer seis correntinhas a mesma coisa que eu fiz aqui tá então então aqui nessa parte eu faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui eu faço a bolinha tá bom é desse jeito que eu vou seguir fazendo essa carreira tá e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui e aqui no final igual igualzinho aqui tá com as seis correntinhas separação entre as bolinhas eu fiz exatamente né com a bolinha três correntinhas cinco pontos altos três correntinhas a bolinha aqui eu segui fazendo três correntinhas prendo com um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo três correntinhas e a bolinha aqui nessa parte eu vou seguir fazendo a mesma mesma coisa tá uma duas três correntinha e aqui eu faço cinco pontos altos 1 2 3 4 e 5 1 2 3 correntinhas e aqui eu faço a minha bolinha tá aqui assim aí eu faço uma duas três correntinha e sigo fazendo aqui o ponto abacaxi tá uma duas três e aqui é bolinha ok então naquele espaço tá eu fechei o abacaxi eu vou fazer outro abacaxi aqui tá e vou indo assim dessa forma ok então agora é só vocês continuarem fazendo o ponto tá e não esquecer de aumentar nas laterais tá bom então olha só eu parei nessa parte aqui também eu parei nessa parte para mostrar pra vocês que é só seguir fazendo sempre assim tá bom e a cada três carreiras eu faço o aumento tá então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha qualquer dúvida é só comentar em baixo se tiver pedidos por e-mail ok beijos até a próxima tchau e aí e aí